Olá, graças e paz, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o Café da Manhã com Deus. Hoje, 18 de maio, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema O Pão que Satisfaz. Leitura no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e capítulo 11, versículo 4. E a palavra diz, o pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia. Amém e graças a Deus. Antes de continuarmos o nosso Devocional nesta manhã, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comenta e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas grandes novidades para a sua vida. A primeira é o canal ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças. O segundo é o podcast Alimentando a Fé, mensagem de fé e esperança para as almas angustiadas e entristecidas. Os links se encontram aqui embaixo na descrição. Depois vão lá, dê um clique, ativa o sininho, dê um like, comenta e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, preste atenção na mensagem que eu trago nesta manhã para a sua vida. Aprendi a recitar a oração do Senhor na escola. Quando, menino, sempre que eu dizia o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mateus 6, versículo 11. Não conseguia deixar de pensar no pão que apenas, ocasionalmente, tínhamos em casa. Somente quando meu pai voltava de sua viagem à cidade, tínhamos um filão de pão. Por isso, pedir a Deus para nos dar o pão nosso de cada dia era uma oração relevante para mim. Anos mais tarde, fiquei muito curioso ao descobrir o devocional Pão Diário. Eu sabia que o título provinha da oração do Senhor, mas também sabia que Ele não poderia estar falando do pão de forma da padaria. Pela leitura regular do livreto, descobri que esse pão, repleto de partes das escrituras e notas úteis, era um alimento espiritual para a alma. Alimento espiritual foi o que Maria escolheu ao sentar-se aos pés de Jesus e escutar atentamente as suas palavras. Lucas 10, versículo 39. Enquanto Marta se desgastava, preocupando-se com o alimento físico, Maria dedicava o seu tempo para estar próxima de seu hóspede, o Senhor Jesus, e a escutava. E eu encerro o devocional nesta manhã com a seguinte mensagem. Eu sou o pão da vida, Jesus Cristo. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos nesta manhã agradecendo o milagre da vida amanhecer, o respirar, a sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Muito obrigado, meu Pai, pela provisão já pré-estabelecida. Temos o café da manhã, abundante em nossas mesas. O pão que nos alimenta. Tanto o pão físico, como o texto disse, o pão de forma da padaria. Como o pão espiritual. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Senhor, estamos aqui todos os dias, Pai. Incansavelmente, café da manhã com Deus, versículo do dia. Minuto de sabedoria, oração das 18 horas. Campanha de orações, momento de fé, devocional da meia-noite. Temos reflexões bíblicas, clamor da noite. O que não falta é um alimento para a nossa alma, Pai. E todas são feitas com muito amor e temor, Pai. Eu agradeço sempre, Senhor. Me faltam palavras para externar o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nos concedendo o pão de cada dia, todos os dias, Pai. Todos os dias. Jesus. Muito obrigado pelo milagre. Obrigado por ouvir as nossas orações intercessórias a favor dos irmãos e irmãs que estão na labuta. Sim, Pai, que estão na labuta. Garantindo o sustento de vossas famílias, o pão de cada dia. Oramos também por aqueles que estão enfermos, passando por necessidades físicas e espirituais. Oramos por aqueles que lutam contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiários. Meu Pai. Jesus. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pelo seu amor incondicional. Obrigado por cuidar dos irmãos e irmãs que estão nas UTIs, CTIs. As crianças com âmea, entre outras enfermidades. Salva-nos, Pai. Oramos em favor daquelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos pelas crianças abusadas, sexualmente agredidas, espancadas. As mulheres também, Pai. Oramos pelos anciãos abandonados, nos asilos, pequeninos, abrigos, moradores de rua, animais abandonados. Oramos para que nesta manhã haja porta de emprego, para que este homem tenha sua vida restituída, para que ele possa suprir, além do pão espiritual, o pão físico para a sua família. Senhor, liberta-nos do cativeiro, liberta-nos da opressão do mal. Faça o milagre acontecer, Pai, nos presídios, nos lugares onde a sua palavra não é pregada. Oramos por Israel, Pai. Oramos pelo mundo por conta da Covid-19. Oramos por aqueles que estão internados, entubados, para que o milagre aconteça, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E graças a Deus. Não hesite, meu irmão, compartilhe. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Saiba que Deus, Jesus, o pão que te satisfaz, e ele tem algo extraordinário no dia de hoje para a sua vida, receba em nome de Jesus. Xalão. Amém. Amém.